Marcas e Máquinas, oferecimento Tatu Marquesan, a marca da sua terra Horsch, juntos por uma agricultura saudável Macei Ferguson, Born to Farm Chegou a hora do Marcas e Máquinas e você acompanha com a gente todas as atualizações do universo da mecanização agrícola Já conhece o Rino 3004? Saiba mais sobre o potente pulverizador autopropelido da PVT Top 3 no Brasil Veja ainda como foi a comemoração dos 30 anos da São José e acompanhe as três décadas de conquistas e avanços do agro Você confere agora um tema importante para o setor agrícola A utilização de peças genuínas nos implementos Muitas vezes os agricultores são tentados a optar por peças mais baratas e genéricas Mas será que essa economia vale a pena? Vem explorar com a gente os riscos e benefícios dessa escolha Hoje vamos abordar um tema importante no setor agrícola A utilização de peças genuínas ou originais nos implementos agrícolas Muitas vezes os agricultores são tentados a optar por peças mais baratas ou genéricas Não é mesmo? Mas será que essa economia vale a pena? É o que vamos explorar nessa reportagem Máquinas e implementos agrícolas são essenciais para a produção rural Sendo responsáveis por diversas operações Como preparo de solo, plantio, colheita e aplicação de defensivos E para que esses equipamentos funcionem corretamente E ofereçam melhor desempenho É importante utilizar peças genuínas E você sabe o que é uma peça genuína? A peça genuína no seu conceito São todas as peças que são fabricadas pela Tatu Marquesan Ou por um terceiro autorizado Onde nós fazemos toda a auditoria E garantimos essa qualidade dessa peça Então isso é o que é chamado de peça genuína Tatu Máquinas e implementos agrícolas Quase sempre operam por horas seguidas E sob duras condições de campo Portanto é natural o desgaste promovido pelas atividades O que requer a substituição eventual de componentes E se tem uma coisa que o produtor não pode, é parar Os nossos equipamentos Tatu Eles têm uma qualidade que ela é reconhecida Porém vários componentes sofrem desgaste com o tempo E nesse momento a reposição com peça genuína Vai garantir com que esse equipamento Ele evite paradas desnecessárias Que é onde causa ineficiência para o agricultor Que essa é a nossa grande preocupação Então quando o agricultor opta pela peça genuína Ele está optando por durabilidade E por ele ter essa eficiência no campo Que é o que importa para nós Nesse sentido a Tatu Marquesan está preparada Para garantir a disponibilidade das peças em seus equipamentos Uma peça genuína ela é concebida de maneira estruturada Com a qualidade da Tatu Marquesan Com todos os processos Então essa é a grande preocupação nossa Que essa peça ela tenha qualidade Que ela tenha um design onde Atendo o homem do campo Para essa peça também ser fácil Na hora da troca dessa peça Porque muitas vezes Quando ele tem essa facilidade na troca Ele ganha tempo no campo E isso representa máquina trabalhando Isso representa ganho para o agricultor Veja os benefícios da utilização das peças genuínas ou originais Melhor desempenho As peças são projetadas especificamente Para se adaptarem aos implementos agrícolas Garantindo mais eficiência, produtividade e economia de combustível Maior durabilidade Os agricultores podem ter a certeza De que estão investindo em qualidade e durabilidade Resultando em menos tempo parado E menor custo de manutenção a longo prazo Garantia do fabricante Os agricultores têm acesso a garantia oferecida pelos fabricantes Isso proporciona tranquilidade em caso de problemas ou falhas nas peças E por falar em garantia Para assegurar a agilidade das peças até o agricultor A Tatu Marquesan possui uma grande rede de distribuição espalhada em todo o Brasil Além disso, a marca auxilia a revenda Montando um mix ideal para o estoque Mediante o perfil de cada região Para que tenha um componente certo na hora certa E para facilitar e agilizar a informação A Tatu Marquesan possui um canal de suporte técnico bem ágil e eficiente A ideia inicial do projeto aqui Do canal do suporte técnico Foi justamente vir para atender uma necessidade da revenda No sentido de sanar dúvidas no dia a dia Que o balconista tenha na hora do atendimento ao cliente Então aquele cliente que chega com alguma dúvida no balcão Ao invés do balconista de revenda Ele perder aquele momento Demorar nesse atendimento Por conta de falta de entendimento de um código De identificação correta de uma peça Ele tem todo esse apoio Através do canal do suporte técnico Via WhatsApp Ele entra em contato com a gente A gente faz todo o rastreio de identificação daquela peça Fornece fotos, desenhos O que precisar para auxiliar ele nesse dia a dia A tendência é que a gente trabalhe ali como facilitador Do balconista no momento do atendimento do cliente Justamente para que esse atendimento seja muito mais eficiente E comprovando essa eficiência desde que foi implantado o canal em setembro Mais de 1.300 balconistas de revendas foram treinados Revertendo o atendimento mais rápido e assertivo Ao utilizar peças genuínas nos implementos agrícolas O agricultor garante o bom funcionamento Segurança e a durabilidade desses equipamentos Embora as peças genéricas Possam parecer uma opção mais econômica Os riscos associados a elas Superam qualquer benefício de curto prazo Portanto, é fundamental que os agricultores façam escolhas conscientes E invistam em peças de qualidade Para obter o melhor desempenho em suas atividades agrícolas Notícias das marcas Oferecimento Ag4Up Vamos aos destaques da semana E a primeira feira que abre o calendário das grandes feiras agro do Brasil Está chegando Show Oral 2024 A edição, que está em sua 36ª, acontece em Cascavel, no estado do Paraná E se você quer ficar bem informado sobre os grandes lançamentos Anunciados durante o Show Oral Então fique sintonizado em nossas redes Que temos muitas novidades divulgadas pelas marcas Tatu Marquesan Estara LS Tractor GTS Massa e Ferguson Jato E vence tudo E quem completa 60 anos em 2024 É a vence tudo E nada melhor que comemorar a data no Show Agro Que este ano chega a sua 11ª edição Serão 3 dias de evento no final de fevereiro Começando dia 22 com o encontro Força de Vendas Com revendedores vence tudo No dia 23 com a presença de clientes e público em geral à tarde E no dia 24 de fevereiro à comemoração dos 60 anos Encerrar-se com o Show da famosa dupla Fernando e Sorocaba Um evento aberto ao público em Ibirubá, Rio Grande do Sul Sede da Vence Tudo E não esqueça, você acompanha todos os detalhes nas redes do Marcas e Máquinas E de acordo com a boutique de investimentos Ag4Up A batalha de conectividade entre as fabricantes de máquinas agrícolas Está só começando Apesar de já ter iniciado há alguns anos Sem dúvida, a parceria entre a John Deere e a Starlink Foi um passo decisivo à frente de todos O mercado vai valorizar cada vez mais os dados produzidos em campo Todos sabem da dificuldade em relação à conectividade Contudo, através dessa parceria com a Starlink O problema no Brasil aparentemente foi resolvido O que deve mudar a parte de investimentos Não só da John Deere como de outros fabricantes O Notícias das Marcas vai ficando por aqui Até a semana que vem Tchau, tchau Veja no próximo bloco os detalhes do Rino 3004 da PVT Não saia daí Fabricante alemã de máquinas agrícolas A Horsch atua nos segmentos de preparo de solo Pulverização, plantio e semeadura Com equipamentos premiados em todo o mundo Com recordes de operação e excelente desempenho As máquinas da Horsch estão presentes no mercado brasileiro Desde 2014 Criando novos parâmetros de produção Com alta tecnologia e desempenho superior Essa é a Horsch E a agricultura é a sua paixão O pulverizador autopropelido Rino 3004 da PVT Foi considerado um dos três melhores do Brasil O Marcas e Máquinas esteve no norte mato-grossense Para comprovar a força a campo dessa potente máquina Acompanhe Para alcançar a máxima produtividade nas lavouras O produtor sabe que é preciso estar atualizado Sobre as melhores práticas agrícolas E investir em tecnologias que otimizem os processos de produção E ter uma boa pulverização é de grande importância Pois garante uma distribuição uniforme de defensivos agrícolas Auxilia no controle de pragas Além de evitar o desperdício E se o assunto é pulverização O Rino 3004 Pulverizador autopropelido da PVT É um equipamento que está conquistando os produtores agrícolas Com sua tecnologia avançada e desempenho excepcional Ele está transformando a forma como a pulverização de lavouras é realizada O Rino já chegou ao norte do Mato Grosso E está trabalhando há pouco tempo na fazenda Rafalski A gente conheceu a máquina por um dia de demonstração Que vieram fazer Eu não conhecia, nunca tinha visto a máquina Fui lá para conhecer A primeira vez que eu vi a máquina Achei a máquina muito robusta, bonita Mas pensei, vamos ver se é boa Aí fui testar a máquina, fazer um teste Quando eu fiz o teste na máquina Eu vi que realmente a máquina é impressionante De fato, os resultados alcançados são impressionantes Como, por exemplo, os cortes de seção ajustáveis em 9 ou 15 partes Onde é possível adaptar a aplicação de defensivos agrícolas As necessidades específicas de cada área da plantação O resultado é uma distribuição mais precisa dos produtos Evitando desperdícios e maximizando os resultados O motor MWM de 220 cavalos de potência de 6 cilindros Garante ainda toda a potência necessária Para enfrentar os desafios do campo Aliado a isso, o Rino 3004 Conta com transmissão hidro 4x4 E chassi monobloco da PVT Proporcionando estabilidade e mobilidade Em todos os tipos de terrenos A Rino entrega para nós hoje Um sistema de suspensão diferenciado das categorias Ela não tem limitação Ela não tem limitador de suspensão Então ela trabalha em terrenos de esparelhos Ela compensa deixando o chassi da máquina mais estável E mantendo a estabilidade de barra Com essa função da suspensão A máquina entrega maior velocidade Rendimento Então isso vai te trazer no mínimo 30, 40% a mais de rendimento diário Com o equipamento concorrente Apesar de pouco tempo Trabalhando aqui na propriedade Rafalski Mesmo assim o proprietário Seu Valdeir Faz questão de destacar Algumas características bem importantes da Rino 3004 Primeiramente desenvolvimento do serviço Desenvolve mais rápido Eu consigo fazer a aplicação na hora mais certa A máquina econômica Uma máquina que eu gasto muito pouco Bem econômica E uma robustez muito bonita Qualquer terreno ela vai bem Pode aplicar nos terrenos de queda Você entra, passa aplicando Ela desenvolve bem o serviço ali E prestando todo atendimento Principalmente em relação Assistência técnica e peças E sempre ao lado do agricultor No norte matogrossense O produtor sabe que pode contar Com a McWay Concessionária exclusiva PVT Estratégicamente localizada em Sorriso Começamos um trabalho há dois anos Há um ano Foi concretizada a estrutura física Para iniciar os trabalhos Então estamos com um ano De estrutura física E foi escolhido Sorriso Porque a nossa região Começa em Nova Mutum Que é a famosa região BR-163 Conhecida aqui no Mato Grosso E vai de Nova Mutum Até o sul do Pará E aqui nós ficamos bem centralizados Para atender principalmente A negócios de peças E assistência técnica Conforme a gente vai vendendo Nós vamos montando O nosso quadro técnico Normalmente montamos antes O nosso quadro técnico Para quando essas máquinas Estiverem em campo Nós tivermos condições Plenamente de atendê-los No estado do Mato Grosso O concessionário exclusivo É a McWay Está preparada para atender Os produtores aqui da região norte Esse estado pujante Para 2024 Tem mais plano de expansão Para atender totalmente Aqui essa parte norte Do estado do Mato Grosso A partir de 2024 Começa o plano Abrindo primeiramente Mato Pará E pós isso Nas outras cidades Onde a gente vai atender Na região Para atender de norte A sul do país A PVT conta com Eficiente plano de expansão Que já vem sendo Colocado em prática Hoje a gente já está Atuando no Mato Grosso Muito forte Também com outras Concessionárias Dentro do próprio Estado do Mato Grosso Estamos trabalhando Em Rondônia Já também trabalhando Com alguns concessionários São Paulo Muito forte Também estamos trabalhando Sem contar o Rio Grande do Sul Paraná e Santa Catarina Que são os estados Onde a PVT cresceu Nasceu e cresceu E está se desenvolvendo Então já também Fazendo um trabalho Muito forte No estado do Tocantins Já temos muitas unidades Já colocadas No estado do Tocantins A gente vem fechando Agora novas parcerias Fechando alguns contratos Com alguns concessionários De expressão no mercado Então a PVT Vem trabalhando Para atingir Todo o mercado agrícola Do Brasil Entendeu Que é o nosso foco Que é o nosso objetivo Para os próximos anos Agora Com todos esses atributos O Rino 3004 Se apresenta Como uma ferramenta Essencial Para o produtor Que busca eficiência Produtividade E sustentabilidade Em suas operações No próximo bloco Você fica por dentro Dos bastidores Da festa Que comemorou Os 30 anos Da São José Não saia daí Cultivar a terra Cultivar a terra É o primeiro passo Para uma colheita De sucesso Líder no mercado De máquinas E implementos agrícolas A Tatu Marquesan Acompanha o produtor A 75 anos E oferece um portfólio Completo de soluções Que vão desde O preparo de solo Cultivo Plantio Até a colheita E o transporte Da sua produção Experiência E conhecimento De mercado Para que sua safra Seja produtiva E rendável Isso é Tatu Marquesan Para fechar Com chave de ouro Confira os bastidores Da festa De 30 anos Da São José Uma comemoração Emocionante Que contou Com lançamentos Homenagens E momentos Inesquecíveis Para celebrar Os 30 anos De trajetória Da São José A marca Realizou em sua fábrica Localizada em São José Do Inhacorá Uma grande festa Que reuniu clientes Fornecedores Funcionários Influências E parceiros De todo o Brasil A festa Foi palco De diversas homenagens E momentos marcantes Uma visão Bem definida Dos próximos passos A São José Fez questão De destacar A importância Dos valores E da dedicação Que moldaram Essas três décadas De sucesso Um grande salto Principalmente Nos últimos cinco anos A gente conseguiu trazer Muitas melhorias internas Em termos de gestão Em termos de desenvolver pessoas Programas Consultorias Que nos ajudaram muito A crescer Então eu diria Que a empresa Que nós inauguramos aqui Não é mais a mesma Hoje nós somos Muito mais evoluídos E a gente fez Uma evolução rápida Em cinco anos Nós evoluímos O que muitas empresas Levam dez ou quinze anos Isso envolveu Muita dedicação Com certeza Envolveu Todo um time Que teve que ser Remodelado Contratado As pessoas novas Para fazer parte Desse processo E por isso Hoje que a São José Vem sendo reconhecida Como uma marca Arrojada Como uma empresa Para frente Porque a gente não está com medo A gente tem vontade A gente acredita no negócio Durante a festa A São José Recebeu alguns prêmios Como Espantário de Ouro Prêmio conquistado Pelo circuito Mata Fogo E empresa Top Ser Humano 2023 Destacando o compromisso Com práticas exemplares Na gestão de recursos humanos A nossa evolução Ela se dá Pela forma Que nós conduzimos E trabalhamos no mercado E o crescimento É consequência Você cuidar das pessoas Você dar toda a atenção Você ser uma empresa ética No mercado Isso que fez com que A São José Crescesse muito Se estruturasse E hoje estar Onde está Com uma bela estrutura E uma empresa Forte como a Agra No ano que vem Em comemoração Aos 100 anos Da presença Da cultura da soja No país A São José Lançou em seu evento De 30 anos A carreta granuleira Dos 100 anos Com uma tecnologia Exclusiva Mata-fogo Feita para combater Incêndios nas alvouras E no ano que vem O público de todo o Brasil Poderá conferir Nas principais feiras Aqui do nosso país Soja Soja aí Que é uma das principais Comodidades Hoje do Brasil E a nossa região Aqui que é privilegiada Onde tudo isso nasceu E a gente pensou Como temos todos Os nossos clientes Aqui reunidos A gente fazer Essa homenagem Já para o ano que vem Que vai completar 100 anos E está aí Essa linda Careta granuleira E personalizada Com o berço Nacional da soja Que é a nossa região A empresa também inovou Ao anunciar o novo site Reformulação de suas cores E a nova marca da empresa Que ocorreu em março deste ano Visando aprimorar a experiência Do usuário E seguir padrões internacionais Em 2022 Nós fizemos um estudo De DNA da marca Para entender O nosso real Posicionamento de mercado Entender como nós Somos percebidos Pelo cliente Pelo produtor rural E lá Surgiu vários insights Para a gente desenvolver Um trabalho E foi muito identificado Que o produtor Identifica a nossa marca Como forte Como alta qualidade E com uma robustez Muito grande Então nós trouxemos Não só uma marca nova Que resgata toda a história Da empresa Mas também o nosso Novo posicionamento de mercado Que é o forte Como agro O forte que remete Aos nossos produtos E o agronegócio Porque o agronegócio De fato ele é muito forte No Brasil E a gente precisa Comunicar isso Então os nossos produtos São tão fortes Assim como o agronegócio Então a conexão Que a gente faz Tem dado muito certo Além desse posicionamento De mercado Nós fizemos Um reposicionamento Sobre as nossas cores Também Antigamente Era predominante vermelho Com detalhes em preto E agora a gente traz O preto posco Com detalhes vermelhos Que traz um pouco mais De robustez E também de Pinesse para o equipamento Afinal de contas Os produtores também Compram com os olhos Sempre um passo a frente A São José Já tem muito bem definido O plano para os próximos Dez anos A São José A São José é uma empresa Que vai estar olhando agora Para os próximos dez anos Que vai crescer muito A gente não quer parar aqui A gente está olhando Para o mercado De inovação Tecnologia Para outros mercados Para o centro-oeste Onde o agro Mais está crescendo Também Sem deixar atender Toda a região sul Mas a gente vai crescer muito E posso dar esse recado Para as nossas revendas Nós aguardem Que vem muita novidade A noite foi encerrada Com shows de Sandro Coelho E da dupla sertaneja Fernando e Sorocaba Uma celebração inesquecível Para todos os presentes Parabéns São José E você tem mais uma oportunidade Para ficar por dentro Do universo da mecanização agrícola A revista Cultivar Máquinas Além dos test drive Exclusivos Com diferentes máquinas Você encontra nas suas páginas Artigos técnicos Sobre regulagem Manutenções E fichas técnicas De lançamentos Seja um assinante Hoje mesmo A edição impressa Chega todo mês Na sua casa Mas você também Pode ler no site As publicações Dos últimos 15 anos Revista Cultivar Máquinas Informação Que gera produtividade No campo Chegou a hora De se despedir? Se você gostou Das novidades Inscreva-se No nosso canal No Youtube Assista os conteúdos Em nossa multiplataforma E compartilhe com os amigos Aproveite e siga a gente No Face Insta e Tik Tok Participe do nosso canal Do WhatsApp E fique por dentro De todos os conteúdos Digitais Exclusivos Te esperamos Te esperamos na semana que vem E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri